Olá, meu amigo, minha amiga, que me acompanha na rede social, nas várias plataformas. A palavra de hoje, nesta segunda-feira, primeira semana do ano de 2022, não é outra senão para falar sobre o futuro. O futuro é algo que a gente pode prever a partir da nossa semeadura. E, assim sendo, vale informar que tem muitas pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, no futuro, no final de 2022, ainda hão de ter uma vida complicada. Isso nos faz lembrar aquelas pessoas que estavam antes na igreja e hoje não estão na igreja e ainda tenham a audácia de dizer que estão muito bem obrigados, até melhor do que quando estavam bitolados na igreja. E aí a gente vai lembrar a essa pessoa que ele não sabe, ele e ela não sabem que o que estão vivendo hoje, essa vida de pecado hoje, é fruto de uma semeadura do passado e que, mesmo estando na igreja, nunca tiveram firmados. E o que estão fazendo agora ainda vai ter colheita no futuro. Quando? Nós não sabemos. Por que a regra do tempo é simples de entender. Há sementes que a colheita é rápida, como, por exemplo, a melancia, a bananeira, o milho. Mas há sementes que é de 15 a 20 anos para colher. Por exemplo, o médico, ele se forma hoje, mas vamos olhar, ele começou a semear quando? Há oito anos atrás. A sentença de um prisioneiro, muitas vezes, é resultado de cinco anos de um homicídio que ele cometeu, cinco anos atrás, veio colher agora. Quem hoje está inaugurando uma casa nova, quanto tempo levou para ele começar a jogar as primeiras sementes, sentar o primeiro tijolo. Lembro que a nossa casa, lá no interior, eu era pré-adolescente quando começamos a construir. E quando terminamos, quando inauguramos nossa casa, eu já era jovem. Olha o tempo que levou. O que você está fazendo agora, é o que vai definir a sua colheita daqui a 10, 15 anos. Isso é muito relativo. O que você está fazendo? Você está que nem Jacó, comprando bênçãos, ou você está que nem Esaú, vendendo bênçãos? Lembre-se que tem sementes que vai levar tempo. Eu lembro que quando eu era criança, o meu pai conseguiu um terreno para mim. E eu ficava me perguntando, mas para que esse terreno? Eu não preciso, eu moro aqui em casa. Só que meu pai estava plantando o futuro. O meu pai via o futuro. Então, quem vê o seu futuro, não fica parado. Não fica de braços cruzados. Lembro de um senhor por nome do Orval Andrade, na minha terra. O senhor já é idoso. Que ele começou a plantar castanheira no seu terreno. Muitas castanheiras. Quilômetros e quilômetros de castanheiras. E os seus filhos diziam, papai, o senhor está com certa idade. E está plantando castanheira. O senhor sabe quanto tempo leva? Ele disse, eu sei. 15, 20, 25 anos. Mas ele disse, eu não estou olhando a mim. Eu estou olhando o futuro dos meus netos. Dos meus bisnetos. Moacir, meu irmão, quando ele soube que ele ia ser entubado, ele pegou as documentações, fez um rascunho e passou para o médico passar para a família, repartindo coisas, muitas coisas que nem mesmo seus filhos sabiam que ele tinha aquilo. E sabe por quê? Porque ele via o futuro. Então, ele semeou. Aquilo que ele deixou para os filhos, para a filha, era nada mais uma semeadura de 30, 40 anos atrás. Deus já viu o seu futuro. Então, não haja como se você não visse nada. Eu lembro que no sábado eu assisti um vídeo de um pastor na virada do ano falando assim, ah, senhor, eu já fiz até que um rascunho, mas o futuro senhor é você quem determina. E eu fiquei a pensar, eu lamento quem concorda com isso, mas eu lamento discordar disso. isso está errado. Isso está errado, isso é porque quando eu vou dar aula, eu tenho que fazer um plano de aula até o dia 15 de dezembro do ano que eu estou vivendo. e de dois em dois meses, uma funcionária do Instituto Aquila vem até mim conferir vírgula por vírgula se eu estou cumprindo tudo aquilo que eu tracei naquele plano em termos de conteúdo. E a regra diz que eu tenho que cumprir nem que seja 90% de tudo que eu planejei. Ora, se no mundo circular eu tenho que seguir a risca um plano para o futuro acontecer. O que dizer do reino de Deus? Então, o reino de Deus eu não posso traçar nada, eu não posso fazer um plano, tem que ser o Deus dará de qualquer jeito, aleatoriamente, se Deus quiser. tipo aquele ditado que as pessoas dizem é, se Deus quiser deixa a vida me levar que nem o Zeca Pagodinho não é a vida me levar, não. Nós somos diferentes dos animais irracionais. Deus nos colocou um raciocínio não é para a gente andar tipo na doida eu vou sair aqui aonde der está dado, não. O nosso futuro depende sim de um planejamento daquilo para poder começar a semear hoje se não vou semeando na doida. Não é assim. Jesus via o futuro e trabalhava as sementes do futuro. Como eu sei uma pergunta ei, onde estava Jesus de 12 anos a 30 anos? O que ele estava fazendo por 18 anos? Ora, ele estava plantando o seu futuro estudando a Torá lendo se programando orando buscando ele via o seu futuro e houve aquele período de preparação para o futuro onde estava a única passagem a única passagem bíblica que mostra no Novo Testamento que Paulo não tinha um plano foi aquela passagem que ele estava na dúvida de para onde ir e de noite ele teve um sonho que ele viu um cidadão macedônio dizendo passa para Macedônia e ajuda-nos é a única passagem bíblica que Paulo não tinha um plano olha quer saber de uma coisa o que eu vou falar aqui é sério a única coisa que eu e você não podemos definir não podemos prever é se amanhã ou depois da manhã ou daqui a 30 anos vamos morrer outra coisa é quando Jesus vai voltar fora isso o seu futuro vai ser definido pelas tuas semeaduras de hoje ser próspero casar se formar ser empresário ou empresária de sucesso ser um músico profissional ser uma mulher que vai fazer o marido feliz ser uma mulher que vai ser como diz a bíblia uma mulher richosa tudo isso será definido pela semente que você jogará na terra do seu coração a partir de agora mas aqui eu quero pontuar uma coisa que trava todo e qualquer homem e mulher de Deus essa primeira coisa chama-se dor a dor de traumas da infância a dor de alguém que nos jogou uma palavra de maldição a dor de amores mal resolvidos de pessoas que abandonaram a gente a dor da traição frustração o diabo é especialista nisso porque a gente fica remoendo o passado e a gente não consegue avançar no futuro ei ninguém vai pro futuro carregando as malas do passado quem tem certeza do que será daqui a cinco anos não vai ficar caminhando por impulso vamos fazer uma coisa com toda sinceridade você já sabe como será o seu futuro daqui a cinco anos tá se você já sabe segunda pergunta o que que você está fazendo para que isso aconteça daqui a cinco anos não me responda responde para si mesmo a segunda coisa que trava e isso eu venho falando muito há muito tempo é a dúvida a dúvida é o inverso da certeza e a certeza chama-se fé o apóstolo Tiago diz olha aquele que duvida não pense em tal homem que vai alcançar de Deus alguma coisa não vai não tem como a dúvida é uma espécie de freio a dúvida leva a gente a ficar numa inconstância uma hora estamos acreditando outra hora estamos duvidando uma hora estamos na igreja duas horas estamos no mundo inconstância temos 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 os sonhos beleza nós podemos administrar nossos sonhos com sabedoria mas é a fé que nos leva à conquista dor nas dúvidas trava isso acontece com todo mundo mas principalmente com aquele homem com aquela mulher que tem um chamado de Deus pela frente fé engraçado que todos nós aqui acreditamos que o GPS pode nos guiar para qualquer bairro a gente põe a localização e vamos caminha daqui dobra ali e vamos mas a gente trava quando é Deus falando a gente tem que colocar pedir de Deus três confirmação eita glória terceira causa que nos leva a travar a ignorância ignorância significa falta de conhecimento e falta de conhecimento é pior que a dúvida e é pior do que a dor hoje os crentes são mais ignorantes que os crentes de 30 anos atrás os crentes de 30 anos atrás liam a Bíblia perguntavam tinham experiência a falta de conhecimento que é a ausência nos incorre ao erro a Bíblia diz o próprio Jesus disse meu povo erra por falta de conhecimento os nossos irmãos em Cristo Jesus que já estão na glória antigamente eles driblavam o futuro incerto porque eles trilhavam a partir da Bíblia buscavam conhecimento buscavam de Deus resposta na Bíblia hoje nós estamos querendo o que? profecia daqui profecia dali profetada dali profetada dali não irmãos quer saber de uma coisa? basta lermos as cartas de Paulo está tudo ali está tudo ali se se vivemos diligentemente o que estão escritos nas cartas paulinas o nosso futuro está certo não precisamos estar incorrendo para cá para ali não uma quarta uma quarta trava eu estou falando assim é a emoção o desequilíbrio emocional Galatas capítulo 6 fala dos frutos do espírito está aí o espírito santo está aí para nos ajustar emocionalmente só que a gente desconhece isso esses dias eu coloquei na rede social minha quem não governa a si mesmo não consegue mais governar mais nada porque a bíblia diz que maior aquele que está dentro de nós do que aquele que está fora e quem que está dentro de nós o espírito santo ora se o espírito santo está dentro de nós então nós temos sim como controlar as nossas emoções as nossas emoções a falta de equilíbrio emocional não vem pensar que é só questão de uma falta de uma necessidade não todo mundo eu tenho visto pessoas ricas empresárias desequilibradas emocionalmente estão até na cadeia hoje assim como eu vejo pessoas que não tem nada também desequilibrados então onde está o problema é a falta de dinheiro não o problema não é o dinheiro nem a falta de dinheiro o problema é o desequilíbrio emocional são pessoas que nem Jonas um desequilibrado que tinha dúvida Deus falava uma hora outra hora ele estava o que que nem um bipolar uma hora se alegrava com a árvore outra hora estava bravo porque a árvore secou pelo verme que o Senhor Deus colocou outra hora estava pedindo a morte eita glória tem um versículo que diz que ele falou assim melhor pra mim é morrer que que é isso o desequilíbrio emocional eu diria que é um cadeado daqueles bem grandão grandão mesmo entendeu as vezes eu brinco até com o irmão Marcos dentro aqui pra ler eu brinco com o irmão Marcos e rapaz tá nervoso por que? para com teu nervosismo mas é uma brincadeira esses dias agora eu lembro que eu estava que nem Jonas eu estava brigando com Deus porque por dois anos eu estava ajudando algumas pessoas tirando o valor substancial do meu salário e chegando no final do ano eu estava vendo meu Deus que é o que eu ganhei Senhor eu estou investindo daqui e dali em pessoas e tal ajudando pessoas daqui e dali e o Espírito Santo fez para não espere nada de ninguém sou eu quem te abençoo eu te abençoo para tu abençoar os outros é só isso quinto obstáculo e a gente está no mesmo barco com pessoas erradas lá vai eu para Jonas de novo os marinheiros estavam com uma pessoa errada dentro do barco por causa disso o barco estava afundando tiveram que jogar Jonas para fora do barco e quando jogaram Jonas sabe o que aconteceu? o mar se acalmou simples, simples você pode ser uma mulher de Deus e um homem de Deus mas se você tiver em má companhia a coisa não vai dar certo filtra tuas amizades eu mesmo no ano passado saí de vários grupos de WhatsApp só tinha amigos beberrões pessoas que não tinham nada a somar palavras fúteis pessoas que não somavam em nada fui tirando colocando para o banco de trás tira esse tira esse isso aqui entendeu? ficou eu fiz um refino nas minhas amizades e ficou comigo só apenas aquelas pessoas que chutam para o mesmo gol para a mesma trave não adianta você ter pessoas na sua companhia no seu ciclo de amizade que você quer furar o gol e ela chuta contra aí não vai tem que ter pessoas que chutam para o mesmo gol aprenda isso porque 2022 já aconteceu hoje já é 3 de janeiro Jesus no Getsêmani ele viveu também que nem você essa situação emocional ele disse pai se possível de mim afasta este cálice mas ele disse todavia faz segundo a tua vontade e algo aconteceu ele estava perguntando senhor não existe uma outra forma senhor de eu cumprir o teu propósito nessa vida e Deus disse não meu filho essa é a única forma essa é a única forma para que aquelas pessoas lá no ano de 2022 lá da casa do oleiro lá de Manaus lá do Monte Sinai lá da igreja Efatá lá da igreja Batista lá da Assembleia de Deus eles vivam melhor na vida deles e Jesus se conformou foi consolado pelos anjos e a bíblia diz em hebreus que ele foi para a cruz de forma feliz e alegre entenda que o Deus na pessoa de Jesus por isso que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro mas feliz no coração porque ele via que no ano de 2022 você ia arrebentar e eu profetizo que você vai arrebentar assim que a baleia você vai sair do bucho da baleia quando ela te vomita na praia você vai saber aonde está Nínive e você vai pregar para mais de 120 mil pessoas e 120 mil pessoas foram salvas e você também eu estou falando aqui 120 mil se você usar a sua rede social sabe lá quantas mil pessoas serão libertas a partir do momento que você vê o seu futuro o seu futuro de uma colheita sem precedentes plante o seu futuro semeie agora no reino de Deus veja o seu futuro e comece agora semear em novo o seu